E vamos falar agora de cultura, porque em Catanduva começou ontem a segunda edição da Virada Cultural. E está demais. A diversidade de ritmos musicais e a variedade de atividades atraiu um enorme público. A Virada Cultural de Catanduva foi marcada por atividades para toda a família. Além de apresentações musicais, grupos de dança também subiram ao palco do evento, animando o público. Organizada pela Prefeitura, em parceria com a Secretaria de Cultura do município, a Virada Cultural tem o objetivo de fomentar a cultura local por meio do incentivo a diversas manifestações artísticas. E hoje tem mais. As atrações deste sábado estão distribuídas em quatro locais diferentes. Praça da Matriz, Estação Cultural, Teatro Municipal e SESC. E é tudo de graça. Olha só, ficou interessado para conferir toda a programação desse festival incrível, que vai até as 8 horas da noite de hoje, basta entrar no site da Prefeitura, que é o catanduva.sp.gov.br, que está aqui na tela pra você.